Ae, é o baile dos vigaristas, a fonte dos bandera em O que que eu posso fazer se ela gosta de bandido Quer ficar no baile, cortando meu bico Mas vai isso acontecer Essa é a meta, tu bota minha peça Elas gostam de fuder com os moleque que faz gostoso As piranha aqui do baile quer fuder com o bonde todo As piranha aqui do baile quer fuder com o bonde todo As piranha aqui do baile quer fuder com o bonde todo O que que eu posso fazer se ela gosta de bandido Quer ficar no baile, cortando meu bico Mas vai isso acontecer Essa é a meta, tu bota minha peça Eu bota minha peça Elas gostam de fuder com os moleque que faz gostoso As piranha aqui do baile quer fuder com o bonde todo As piranha aqui do baile quer fuder com o bonde todo As piranha aqui do baile quer fuder com o bonde todo Não bota minha peça Eu como tá xeraca Não bota minha peça Eu como tá xeraca Eu como tá xeraca Eu como tá xeraca